É, meus amigos, como nós conversamos aqui recentemente em um vídeo do canal, a Bandai Namco trouxe pra gente um gameplay do Jack, que eu vou conferir aqui com vocês, eu acabei não conseguindo fazer o react, tipo quando o Resident Evil 4, que tava rolando aí, muita coisa pra poder fazer dele e tal, e também já revelaram, que nós vamos conferir daqui a pouquinho, o gameplay de Jun Kazama, ninguém mais, ninguém menos do que a mãe do nosso querido Jin, que eu tô bem curioso pra poder ver o gameplay dela, eles já tinham avisado pra gente, mostrado, né, na verdade, em eventos pra trás aí do Tekken 8, que ela iria retornar, então a gente vai aproveitar o embalo, né, do lançamento de gameplay dela, pra poder conferir dois gameplays no vídeo de hoje. Saudações, Delis, eu sou o Caio Nobre, e vamos lá pra mais um videozinho de react e comentários de Tekken 8 aqui no canal, se você tá curtindo a cobertura do jogo, deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho, pra não perder notificação dos próximos vídeos, pessoal. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem o procedimento, acesse o nosso site, que é o meialua.net, poder ficar podento aí das críticas de filmes, análise de jogos e notícias, e considere, se você puder, se tornar um membro ativo aqui do canal, poder ter acesso a recompensas exclusivas, como o seu nome eternizado nas telas finais dos nossos vídeos, participar de sorteios exclusivos pra membros, e também ter acesso ao nosso grupo do WhatsApp, pra gente poder trocar uma ideia firmeza lá todos os dias. Se você não puder, só deixa um comentário aqui sobre o gameplay da Jun, o gameplay do Jack e tudo mais, e assiste o vídeo até o final, que já ajuda demais o nosso trabalho, beleza, meus amigos? Então vamos lá, deixa eu trocar a minha tela aqui, que já está devidamente preparada, com o gameplay do Jack, pra gente poder ver aqui, né, passar por ele bem rapidamente, porque o foco desse vídeo de hoje vai ser a nossa querida Jun, embora o Jack, né, pelo que eu tenho visto nos comentários aí pra internet afora, tá bem foda também. E reforçando, pessoal, novamente, como eu sempre gosto de citar aqui, né, nos vídeos, eu não sou um grande entendedor de Tekken. Se eu me impressionar com algumas coisas que são comuns pra vocês que manjam pra caramba da franquia, não reparem, entendeu, porque realmente eu tô me inteirando mais do jogo, né, da lore, dos personagens, agora com o Tekken 8, embora alguns eu já conheça um pouco lá do Tekken 3 e tudo, né. Bora lá, meus amigos, começar a ver aqui do Jack, e a gente já parte pro gameplay da Jun Kazama. Ah, essas intros, mano. Adoro essas intros do Tekken, é muito foda. Desses trailers, no caso, né, a música e tudo, ó. A próxima batalha é o Tekken 8. Novo desafio! Esse borguizão bruto, meu irmão. Olha que legal a pose dele, eu não tinha visto. Eu realmente não assisti, viu, pessoal, o trailer dele, quando foi lançado. Porque eu queria realmente deixar pra poder fazer o react com vocês aqui. Eita! Nossa! Olha que louco o pisão. É, algumas coisas, alguns golpes do Jack são familiares pra mim e dos outros Tekens. Nossa senhora, tanco, bonita ali. Uh! Nossa senhora, que cotovelada no cucuruto ali. Au! Ó, sistema hit ativado. Agressividade cada vez mais intensa nesse jogo. Nossa! Ah, isso eu tinha visto nos trailers, que ele dá esse socão ali e vem um míssil logo em seguida, né? Ó, mais uma vez ali uma espécie de parry que ele utilizou no gameplay. Nossa senhora, mano! Caraca, irmão! Eita merda, cara! Nossa! Ô, pera aí, pera aí. Olha esse take aqui, velho. Esse take finalzinho. Olha isso aqui, irmão. Muito da hora. Muito da hora esse gameplay do Jack, hein? Cara... Mano, esses trailers do Tekken 8 tão muito foda, velho. De verdade, galera. Eu tô curtindo demais, cara. Uma coisa que eu sempre comento nos vídeos que eu tô trazendo aqui, né? É o peso das porradas de cada um dos personagens, né? A forma como eles implementaram isso dentro do Tekken 8. O fato da gente sentir de uma forma tão plástica, assim, os golpes dos personagens, né? Quando eles acertam no oponente e tudo, traz uma sensação muito da hora, sabe? A gente fica mais instigado ali a aprender mais coisas e tudo mais. Poder aumentar cada vez mais esses combos e ver ali os personagens performando na sua capacidade máxima, entende? Então, meus amigos, vamos lá? Eu já vou trocar a minha tela aqui, novamente. Vou poder abrir o gameplay da Jun, né? Que é o foco desse vídeo hoje aqui pra gente poder conferir. Que eu tô muito curioso pra poder ver como é que tá o gameplay dela, né, cara? Porque eles comentaram que a Jun havia sumido, né? Em um evento recente do Tekken aí. E eu acredito que muita gente achava que ela havia morrido, né? Vocês que entendem mais da lore, vocês podem falar isso com mais propriedade que nos comentários, né? Como é que rolou esse sumiço dela? Por que o pessoal acreditava que ela tava morta e tudo? Mas não. Eles disseram que ela está de volta. E bora lá ver o gameplay de Jun Kazama. Tava sem som. Ah, rapaz, vamos lá. Mais uma musiquinha batuta pra nós. Oi, diferente a intro. Não tem fim nesse conflito? Opa! A luz da esperança? Deixa eu te dar um gostinho do estilo Kazama. Nossa, que louco. O gameplay dela parece bem mais suave, mano. Cara, que cenário lindo, meu povo. Algumas texturas ele me parecem meio estranhas nas pedras, mas... Muito bonito. Ah, você tava viva esse tempo todo. Toma na cara, Kazuya, hein? Nossa, que louco, irmão. Que personagem da hora, hein, gente? Oh, e esses corvos ali que saíram, esses pássaros ali, mano. Você não me deixa escolha. Eu vou limpar esse mundo do mal e da corrupção. Nossa! Meu irmão! Cara, que gameplay e que personagem da hora, hein, pessoal? Muito legal. Com relação ao cenário dela, eu gostei pra caramba, mano, do cenário muito bonito. Essa área aberta, assim, no meio da floresta. Pô, que legal, velho. E o gameplay dela, como eu comentei lá no início, ele é bem mais suave, por assim dizer, em termos de movimentos da personagem, né? Se comparado aos outros. E ela tem uns golpes, assim, muito legais, hein, cara, dentro do gameplay dela ali. Parece que tem alguns recursos que, de certa forma, estão ali a poder enganar o oponente. E agora a gente vê no sistema hit ativado ali, ó, trazendo mais agressividade pro gameplay dela e tudo. E esse contraste dela enfrentando o Kazuya ficou uma parada muito legal, né, velho? A Bandai Nanka, eles capricharam demais na construção desse trailer. Esse super dela, esse especial dela, assim, né? É o Rage Art, né? Acabou fugindo o nome aqui. Ficou foda pra caramba, velho. Realmente bem diferente. Eles parecem que deram uma boa caprichada no gameplay da June. O que vocês acharam, manos? Eu realmente gostei bastante da personagem. Muito foda. Assim como eu tenho comentado recentemente aí nos gameplays do Tekken, que a gente tá cobrindo aqui no canal, né? Achei muito insano, de verdade. E agora, obviamente, eu quero muito saber a opinião de vocês aí, minha gente. O que vocês acharam do gameplay dela também? Já aproveita pra poder falar também sobre o Jack 8, né? Que eu acabei não conseguindo fazer o react dele assim que ele saiu. A gente já aproveitou pra poder juntar tudo num pacote aqui só. Eu vou adorar ver os comentários de todos aí, pessoal. Mais uma vez, não se esqueça de deixar aquele likezão maroto, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder a dedicação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais. E fomos, meus amigos. E fomos, meus amigos.